Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade Para o que você está fazendo que eu quero toda a sua atenção agora hein Vamos falar da TV digital Muita gente já está assistindo a TV pelo sinal digital E você que ainda não preparou a sua TV precisa correr O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio aqui em Manaus e região E para saber se a sua TV já está preparada é facinho Verifique se o número desse canal tem ponto Isso mesmo Se você estiver vendo aí na sua TV o número 10.1 Fique tranquilo porque você já está assistindo ao nosso canal 100% digital Não conseguiu achar o ponto na numeração? Calma Então confere se o nome que aparece aí embaixo é SBT Digital ou SBTHD Se for, tudo certo Se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora aí Poxa, aí é bom você correr realmente viu Porque tem que preparar a sua TV para o sinal digital E você precisa de um conversor e de uma antena E olha só que legal Muitas famílias tem direito de receber um kit gratuito Que vem com conversor, controle remoto e antena para a TV digital E para saber se você tem direito a esse kit gratuito Acesse sejadigital.com.br Ou ligue grátis para o 147 e forneça o seu número NIS Que é o número de identificação social Você vai ligar grátis para o 147 e fornecer o seu NIS Não deixe para a última hora Senão sua TV pode ficar totalmente sem sinal Seja digital 11 horas e 40 minutos Você que está acompanhando o nosso programa da convidade Cinco famílias perderam tudo Depois que as casas delas foram destruídas Em um incêndio no Coroado, zona leste da capital Segundo os moradores O corpo de bombeiros demorou a chegar E não tinha água nas torneiras Para ajudar a combater as chamas Vamos acompanhar na reportagem de Priscila Gama O incêndio começou por volta do meio-dia E destruiu cinco casas no Beco 3 de Maio Coroado 2 Segundo moradoras Enquanto o corpo de bombeiros chegava aqui no local A população tentava apagar as chamas com baldes d'água Foi tudo tão rápido Que as cinco casas tiveram perda total Durante o incêndio A comunidade teve dificuldades Porque não tinha água nas torneiras Os moradores aqui com baldes de água Lá em casa tem um tanque O pessoal foram jogando água Foi assim que apagou Porque os bombeiros demoraram muito a chegar As famílias prejudicadas ficaram em choque Mariana estava em casa com o pai Quando o fogo começou na casa ao lado Ela diz que ainda deu tempo de tirar o fogão A geladeira e os documentos Não deu tempo de eu ver como é que aconteceu não Só deu tempo de tirar só algumas coisas mesmo Lágrimas é da perda, né? É de tanto trabalho Decepção, né? A gente está Tendo tanto para comprar nossas coisas E acabar assim Em duas horas, uma hora Outros moradores conseguiram retirar colchões E aparelhos de ar-condicionado O corpo de bombeiros utilizou mais de 5 mil litros de água Para apagar o fogo e fazer o rescaldo na área Nós consumimos até agora duas viaturas Com tanques de água de 5 mil litros E estamos tendo agora o apoio da nossa ata Que é a viatura que tem maior suporte de água Não houve feridos As causas do incêndio vão ser investigadas O problema é que são 5 famílias 5 casas Todas de madeira Então aí eu não sei realmente quanto tempo que demorou O corpo de bombeiros para chegar Mas quando a gente fala de madeira pegando fogo Cada minuto parece que passa assim Rápido demais Então às vezes o bombeiro pode até ter demorado o mesmo tempo Ou pode ter de ser apressado um pouquinho Mas é tão implacável o fogo na madeira Que é para a população eles demoraram muito Porque queima muito rápido O fato é que provavelmente deve ter sido mais um curto-circuito Infelizmente a gente não pode aqui claro Dizer que houve um incêndio criminal Criminoso, perdão Mas a gente pode saber aqui que pode ter sido um curto-circuito Acontece muito Deixa o ventilador ligado Deixa um aparelho ali na tomada Sem ter o cuidado de tirar da tomada Para poder evitar que dê um problema maior Ou uma criança estava sozinha em casa brincando com o isqueiro Ou sei lá o que E infelizmente a gente vê mais um caso de incêndio Que acabou com tudo E reacente aquele velho cuidado Tomar cuidado com a fiação de casa Tomar cuidado aí com o sistema elétrico Não deixar a criança sozinha em casa Tudo isso precisa ser muito bem cuidado com as famílias Porque a gente sabe que é rápido Para acontecer uma tragédia como essa Graças a Deus ninguém ficou ferido Olha só, vamos dar uma notícia agora De utilidade pública Eustáquio Bandeira Mais conhecido como Java ou Taco Está desaparecido desde sábado Ele foi visto pela última vez por volta das 5 da noite No Morro da Liberdade Ele vestia uma camisa branca Short azul Sandália vermelha E segundo a esposa Taco é argentino E tinha ido jogar futebol com os amigos Se alguém viu ou tem alguma informação Por favor ligar para o número 995375788 995375788 995375788 Você que está acompanhando o programa da comunidade Continua ligado com a gente E liga 33073951 33073952 A gente continua com a foto do Eustáquio Aí nas imagens Não ainda, né? A gente está vendo ali que está com um probleminha ali Eu não estou enxergando aqui Estou sem estar na tela, né? Então você que está aí do outro lado Liga para esse número 993 95375788 E fica ligado Para você poder ter essa informação Olha só, gente Programa da comunidade aqui Segue Você continua ligando 33073951 33073952 É o nosso cofre Segredo do cofre no ar Não tem vinhedo, não tem segredo do cofre no ar Olha só Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Continua ligado com a gente Fica aqui E liga para a gente 33073950 Hoje a gente tem aqui O nosso segredo do cofre Deixa eu tirar o nosso agora premiado aqui E botar aqui atrás Um minutinho Enquanto você liga para cá Tem ligação na linha diretor São quatro números E aqui dentro Tem um Vale compras O valor de 500 reais Do variedade Salmo 91 Que tem em oito endereços Vale compras O valor de 500 reais Que tem em oito endereços 3373950 O telefone para contato Tem telefone na linha? Não! Você que está aí do outro lado Querendo participar do nosso agora premiado Fica ligado com a gente Daqui a pouquinho você vai participar Viu? A gente vai para o intervalo E volta já já E vamos ficar ligado no Facebook Fica atento aí Tá? Vida de casada é boa Vida de casada é boa Vida de casada é boa Vida de casada é boa